O pessoal se molde aí na Larissa e também já tá estreando aí nas peletões. Obrigado pela pergunta. Eu conheço o Marcelo há cerca de 5 anos. Gente é um amigo comum, que levou ele pra uma sessão e um outro filme meu, por não é o FBI. E a partir daí a gente começou essa relação de amizade e o próprio Marcelo confessava uma vontade de ser retratado de alguma forma, Então, enfim, a sementinha surgiu há cerca de 5 anos, e entre indas e vindas, e chantagem dele, e aí depois, enfim, a amizade se contaminou pelo Rodrigo também, viramos amigos, e aí a coisa se consolidou mesmo com a entrada do Rodrigo no projeto, que até então era muito eterno, assim, no Renato de Pocahé. Peixes cozenentes em casa. Eu conheci o Marcelo, a gente estava tomando uma cerveja, eu estravo, e aí o Marcelo passou, assim, na busta, e aí já sentou e começou a falar, 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 e aí a gente já se apaixonou, e o Gustavo me disse que teria uma ideia de fazer esse filme com ele, e eu falei, vamos fazer, e aí depois começamos a nos encontrar, ficamos nos encontrando a cada 15 dias que nos víamos para tomar um café, para comer, e ficávamos escutando o Marcelo durante uns 6 meses, aproximadamente, gravávamos as conversas, anotávamos, e aí, a partir dessas anotações, né, de todas essas conversas, o Gustavo começou a estruturar, e aí ele tomou, o roteiro foi tomando mais forma a partir dele, e eu contribuía com as minhas sugestões, e Marcelo também, depois nos encontrávamos para discutir esse roteiro, e foi uma criação bastante conjunta de tudo, e todo o texto que está lá, ele é praticamente todo do Marcelo, tudo veio dele, a gente apenas estruturou e moldamos as cenas, né, a forma com que esse texto ia ser desenvolvido e apresentado, mas tudo partiu dele. É, mas eu, tem, quer dizer, aquilo tudo vem de mim, as histórias são todas reais, mas eu acho que aquele olhar é um olhar do Gustavo e do Rodrigo, assim, a minha contribuição para o roteiro foi ser a pessoa que viveu pelas histórias e que eventualmente mudou de áudio, por causa da invocatura e tal, mas, de áudio, não sei, mas a estrutura, efetivamente, é do Gustavo e do Rodrigo, acho que é importante fazer essa, lembrar disso, porque aquilo não teria sido possível de outro jeito, assim, depois, depois do Nova Dubai, eu fiquei muito, muito interessado na aula do Gustavo, porque eu acho que ele tem um olhar ariano, não, tem um aspecto do Gustavo, que eu acho, bastante admirado, que é uma não discriminação, assim, muita coisa que não é fílmica para outros diretores, para o Gustavo é absolutamente cinematográfico e eu fui beber uma cerveja ontem à noite sozinho e fui encontrando alguns de vocês que estão aqui e eu ouvi muito isso, assim, o quão cinematográfico, o tamanho do domínio que o Gustavo tinha no seu meio, porque é uma questão o tempo todo da minha autoimagem, do meu problema com a voz, do meu problema com a minha, com a minha auto-percepção e as pessoas diziam exatamente o contrário, o quão cinematográfico era tudo aquilo, o quão filme, o quão era tudo aquilo, a despeito das minhas crenças de que aquilo, de que aquilo não podia ser, é, revelado, e eu acho que o texto do Josimar é bastante rico em abordar essa questão do olhar, a texto da obra do Batai, então é isso, assim, eu sou aquela pessoa, e eu sou a Ena, porque o Dessal, foram 28 anos de artigo, inteleccional, mas aquele olhar, o modo como aquilo é estruturado, enfim, materializado, depois de um capítulo, de um rodrigo, é, 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 aquilo é deles, aquilo não é meu, eu não posso, dizer, dizer, ser o criador daquela história, a gente acabou co-criando a minha própria história. E aí